Bem, nós fizemos um sabonete tipo dove e sobrou essas sobrinhas aqui, ó. Da raspa de panela, coisa que caiu para fora. Então vamos aproveitar para fazer ele líquido, ok? Então aqui tem, nesse frasquinho aqui deu 155 gramas. Então a gente vai fazer uma diluição com água na proporção de 30% desse produto e mais 70% de água para fazer esse sabonete líquido tipo dove. Vamos ver se vai dar certo. Então aqui tem 155 gramas, nós vamos colocar 360 ml de água e botar para ferver ali, vamos ver o que dá, ok? Vamos lá então. Antes de levar para a panela, vamos reduzir um pouco o tamanho. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. O sabonete líquido é frio. Mas está meio aguadinho, vamos dar uma turbinada nela para ver se melhora, eu vou adicionar um pouquinho, uns 5% de Lauril para ver se melhora a esfumação, está meio ralinho, então vamos botar aqui, aqui tem 400 ml, vamos botar 20 ml de Lauril. E adicionar um pouco de água para o sal, uma salmoura, para dar uma aumentada escura, e vamos fazer uma coisa idade, já melhorou, mas vamos botar mais um pouquinho. Agora ficou bom. Vamos botar aqui, vamos botar aqui. Vamos botar aqui, vamos botar aqui. Bom, né? Cheirosinho. Espuma bem. É isso aí, gente. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.